Gente, olha, tô lavando muito, tá queimando muito a minha colegine, tá vendo? Ó, esse tempo é horrível com calor, mas olha essa colegine aqui, ó, vem trazendo uma haste maravilhosa. Essa é a colegine pandurata, tá gente? Olha, enquanto uma está bonita, essa aqui tá sendo muito odiada pelo calor e ela necessita de refrescar, mas mesmo assim, ó, amarelo, tá vendo? Essa aqui vem vindo com um botão maravilhoso. E ela é linda também, viu? Quando dá, a flor dela cai assim pra baixo, maravilhosa. Mas esse tempo aqui tá ajudando muito delas, muito, 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 muito. Gente, não é só beleza que a gente traz, a gente traz a realidade, ó, tá vendo? Nossa, Clélia, o que você fez com a sua planta? Não fui eu que fiz a planta, fiz isso com a minha planta. É o sol que tá muito quente, é o tempo e ela tem que ser aguada e ela vai ficando queimada. Ela vai cair nas folhas, ó. Tá vendo? Olha que folha enorme. Olha aqui, ó. Ah, eu vou trazer uma planta maravilhosa. Não, traz também. Uma planta que tá feia, né? Vamos falar a verdade. Ela tá feia, né? Uma só não, viu? Tem várias aqui no arquidário feia. Tem lindas, maravilhosas e tem outras muito feias. Mais que tudo que se recupera, né? Ó, pra você, essa folha já tá feia. É, ó, mas vem vindo brotos, brotos novos. Olha aqui os brotos novos. Vem vindo muito brotos novos, tá vendo? Então é assim. Vai perdendo uma, mas vem ganhando outras. Também é aquele ditado, ninguém fica pra semente, né? Olha essa aqui, ó. Broto novo, ó. Tá vendo? Essa vem dando já a haste, ó. Gente, a flor dela eu acho maravilhosa. Eu acho ela divina, essa flor aqui. Esse vaso tá divino, ó. Nem sofreu nada. Acho que ele fala, manda mais água, né? Enquanto isso, fala, ai meu Deus do céu. Tira a água de mim. Enquanto uns pede água, outros... Vamos ver esses aqui, ó. Ó. Esse aqui também vem vindo acho que uma flor, né? Porque a muda já deu, ó. Vindo uma flor. Olha isso aqui, ó. Olha o nome, ó. Coelho... Ah, eu escrevi errado ali, viu gente? Esse nome não, é coelogine. Peraí que eu vou pegar em outra. Ó. Coelogine, tá? Pandurata. Ó, vem vindo uma flor também. Aqui eles são bonitos. Eu gosto deles que eles parecem, assim... Galhos de coqueiro, tá vendo? Eu tenho umas par delas com esses galhos, assim. Ah, eu acho lindo, ó. Não é divino, gente? Essas... Essas folhas dela, enorme. E o cacho também vem enorme, viu? Que cai lá embaixo. Eu acho que não dá o cacho e fica... Né? Essa aqui não sei se vai vir cacho. Vê essa muda aqui. Vê essa outra. Essa aqui é um cacho também. Elas são muitos, muito, muito maravilhosas. Assim que der a flor, eu venho com ela mostrando pra vocês também. E vou mostrar também o procedimento que eu vou cortá-la. Somente essa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cortar, ó. Esses três bulbos dela, que aí vem outra muda. Eu vou tirar mais esses três bulbos. E vou deixar mais esses duas com a flor. Vai dar três também. Pergunte o bruto. Então, eu vou dar aqui, ó. Um, dois, três vasos aqui. Tá? Preciso cortar essa aqui também, ó. Vou ter que cortar, ó. Essa também, ó. Tá vendo? Bom, essa aqui eu vou ter tudo que replantar ela, né? Tão bonitas, tão lindas, maravilhosas. Mas ela já tá caindo fora do vaso. Então, eu tenho que recortar. Essa aqui, na verdade, ainda nem preciso mudar ela, porque não saiu fora do vaso. Mas quando sai assim, fora do vaso, ó. Tá pedindo outro vaso, tá? Me dá outro vaso, mamãe. É isso que elas pedem. Pedem outro vaso pra você. Eu vim só mostrar pra vocês a minha maravilha, da minha coelhine, com a durata. E assim que ela der flores, eu trago pra vocês, tá bom? Olha aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Ela dando flor, né? Os botões. Agora eu vim trazer as flores dela. Dá uma olhada nessa coelhine com a durata. Olha lá dentro. Que linda, né, gente? Olha aqui como que esse desenho dela é perfeito. Ela não veio com a haste muito grande, não. Porque a haste dela desce até lá embaixo. Acho que é porque eu fiz mudas nelas. Então, elas não vêm, não. Olha. Tá terminando de abrir as flores. Essa aqui, gente, é uma coelhine. Tá? Pra um durata. As flores dela parecem um foqueiro. Eu admiro muito. Essas flores dela são lindas. E o cuidado dela é como todas, né? A gente cuida com carinho e amor. É isso aí. Só que eu queria mostrar isso pra vocês, tá? A flor dela, como é linda. E ela dá em cachos. E... Cacho pendente, ó. Se vocês gostou, deixem muito like. E até a próxima. E até a próxima.